Sou o Dr. Carlos Fernandes Júnior, cirurgião plástico da clínica INCORP, Paranavaí, e hoje no Papo de Especialista do Portal da Cidade, nós vamos falar a respeito de blefaroplastia ou cirurgia das pálpebras com elevação da cauda do supercílio ou lift temporomalar. Cirurgia da pálpebra ou a blefaroplastia, associada ou não ao lift temporomalar, é uma cirurgia de muita rotina na nossa clínica. É uma cirurgia de pequeno porte, é uma cirurgia que é realizada sob anestesia local, às vezes com uma sedação através de um comprimidinho, outras vezes com uma sedação endovenosa, um medicamento só para fazer a paciente relaxar e dormir um pouquinho, mas o principal é a simplicidade que é realizada da anestesia. A anestesia é só na região pálpebral, com um bloqueio para a região da fronte ou da testa. É uma cirurgia de pequeno porte, é uma cirurgia que deixa cicatrizes extremamente disfarçadas, ou seja, nós vamos tirar o excesso de pele que está na pálpebra superior, nós vamos dar um contorno para essa pálpebra, vamos tirar o peso dela e a cicatriz fica bem na dobrinha, bem disfarçada. A pálpebra inferior é rente aos pelos e nós vamos introduzir o tratamento para retirada das bolsas de gordura, assim como a retirada do excesso de pele. Obviamente com muita parcimônia, deixando como característica um pós-operatório extremamente natural. Então, cirurgia da blefaroplastia, acompanhado ou não do lift temporal malar, a cirurgia de pequeno porte, realizado na clínica, uma hora e meia de procedimento cirúrgico, com um pós-operatório muito tranquilo, uma única exceção, edemacia e incha bastante, pode ficar a equimose, que é aquela pigmentação rocheada da região, mas que em uma semana, duas semanas está desaparecendo esse desconforto estético. Não tem dor pós-operatória, mas simplesmente um desconforto estético nessa fase inicial. Evolução extremamente benéfica dessa cirurgia, com grande rejuvenescimento. Se você tem alguma dúvida ou precisa realizar uma blefaroplastia, uma cirurgia palpebral, entre em contato com a minha equipe. Até o próximo vídeo!